Foi num campinho de areia, num projeto social, que Márcio deu os primeiros passos no futebol, ainda criança. Mas as dificuldades da vida afastaram cedo o atleta dos gramados. Eu fui para a base do América, onde tive que interromper por necessidade de trabalhar. Você fica triste porque é um sonho que você tem de ser atleta profissional e infelizmente foi interrompido. Mas a paixão pelo futebol o acompanhou a vida inteira. Há oito anos, Márcio resolveu dar às crianças a mesma oportunidade que ele teve, mas precisou deixar para trás. As aulas do projeto social comandado por ele começaram num campo de areia com cinco alunos. Hoje, são quase 150 crianças e adolescentes jogando bola. Eles são de vários bairros da Zona Norte de Natal. Tem entre 10 e 17 anos e além da obrigação de não faltarem aos dois treinos da semana, precisam bater um bolão também na escola. Antes do treino, hoje mesmo, ele perguntou se a gente estava com a nota boa, se vai passar ou não. Projeto Zona Norte Independente Esporte Clube. Esse pode ser apenas o primeiro clube da carreira de muitos. Apesar de pouco tempo de treino, só na terça e no sábado, mas já saíram daqui o Gabriel, que hoje está no Globo, o João Pedro, que está no Figueirense, o Áureo, que está no América, o Matheus, o atleta do sub-17, está no América. Um sonho alimentado por muitas dessas crianças. Vitinho se destaca no ataque e aos 13 anos já sabe o que quer. Jogar no Palmeiras, o clube que eu pretendo jogar. Biro tem 15 anos. O apelido vem do tio, famoso no futebol potiguar. Biro Biro, no América. Você pensa em ser jogador como ele também? Sim, claro. É claro que nem todos terão esse destino. O projeto até já perdeu alguns atletas para as drogas, mas cada um que permanece aqui é uma vitória e um ensinamento. É um trabalho que não tem preço. Talvez se fosse pago, acho que não seria tão interessante como um trabalho voluntário. Se em cada bairro de Natal, em cada bairro da Zona Norte principalmente, tivesse um projeto como o nosso, o índice de violência, ele com certeza cairia bastante. Eu quero o dedo, não precisa ser de vaca, eu quero o dedo. Eu quero o dedo, eu quero o dedo.